A delegada Kate Mota, que investiga o caso do desaparecimento da primeira-dama do município de Candeias do Jamari, disse que não descarta nenhuma linha de investigação. Ela alega, em primeiro momento, que teria ido, de fato, sozinha, mais orientada pelos supostos sequestradores, né? Então, por isso que, nas imagens que nós temos, sempre ela está sozinha. Tem várias linhas de investigação e nós estamos buscando a verdade. Ela disse ainda que cada passo dado pela primeira-dama, desde o dia do seu desaparecimento, está sendo analisado para se chegar à conclusão do caso. Nós estamos pontuando cada passo dela e verificando se conseguimos imagens, testemunhas, para verificar a existência de todos esses fatos, se ocorreram desta forma, né? Se, de fato, houve essa coação. Mas aí está ainda a investigação, estamos ouvindo as pessoas e está muito prematuro a gente falar alguma coisa.